Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, o que a gente percebe é aquilo ali, olha só. O mistério da TV de plasma, ela que está ao lado de um crucifixo. Será que é por isso que existe tanto mistério com essa TV? Vereador Dimas, quem deu essas TVs? Não sei. Você não sabe? Não sei, não estava a par, não estava junto na hora que recebeu, não vi receber. Só que um dia que cheguei aí a televisão estava instalada já. Ah, não, eu não sei quem deu e não sei não. Certo. Vereador China, a respeito desse mistério das TVs de plasma, o que o senhor tem a nos dizer? Quem deu, de onde veio? O mistério está no ar. Eu não tenho a dizer nada, eu não sei. Sei que foi uma doação. Eu não sei de onde, não sei quem, não sei. Vereador Chiquinho, o mistério da TV de plasma? Na verdade eu não acho mistério, cara. Para mim não tem mistério. Estão desvendo esse mistério aí para nós. Foi feita uma doação, se foi feita uma doação, se foi citado que foi feita uma doação, mas não tem mistério. Para mim tudo que é doação é bem-vindo. Quem foi que doou? Tudo que é feito uma doação é bem-vindo. Mas o senhor sabe quem doou? Não. Aí é que está o mistério. Mas qual é a preocupação? Hã? Qual é a preocupação? Para saber quem doou, porque o boato que tem é que foi numa rifa que ganhou. Porque nem o patrimônio está escrito nela. Não tem o patrimônio na TV, entendeu? Então a gente está averiguando isso. Quem doou essa TV? Quem doou? O senhor acha que pode ter sido uma rifa? Não, não sei. Quem doou a TV de plasma da Câmara? Foi o China. Quem foi? Aí o vereador nosso. Você acha que o mistério acabou? Foi o China que doou aquelas TVs lá, que está do lado do crucifixo. Olha lá, daqui dá para assistir. Do outro lado da rua. Tudo foi ele. Graças a Deus o China, que é vereador. Nosso vereador vai ser vereador muito mais. Se ele for prefeito. O mistério já acabou. A próxima cadeira da próxima legislatura já é do China. Segundo o barba-papa. É o profeta. Irmão do Biladir. Que é isso. Fala com esse negócio. A gente vai mandar o prezer aí. E olha só, o mistério continua aqui nas TVs de plasma. Porque a TV não tem a plaquinha de patrimônio. Olha só. A TV não tem a plaquinha de patrimônio público. Olha ali, o patrimônio. Olha só. São essas plaquinhas que tem todo o objeto adquirido pela Câmara. Até agora, não tem a plaquinha de patrimônio. Vou passar um negócio aqui. Folha BR, fungando no cangote da notícia. O mistério das TVs de plasma continua. O mistério continua. Quem doou as TVs de plasma para a Câmara Municipal. Como se fosse uma cruz caída. A gente está falando que não foi o Ossip. Vocês continuam falando... Mas se não foi o Ossip, quem foi? Porque o mistério é de quem foi, né? Não, o Ossip foi do Dr. Lúmense. Quem doou os televisores. E outra, assim como estávamos todos na prefeitura. Estavam com mais dois vereadores. Estava a prefeita. Estava o Márcio, estava o Pedro Ângelo. E na hora eu falei que gostariam de ter algumas coisas que nós precisávamos para a festa. Então não tem mistério nenhum nisso. Você não pode pegar dinheiro do público de uma entidade filantrópica e dar talento. Mas se fosse particularmente o senhor que quis... Particularmente você dá o que você quiser, o seu dinheiro... Então, mas foi o senhor que doou? Não foi o Ossip e nem foi ninguém representante do Ossip? Que doou aquelas televisões? Não foi o Ossip que deu. O Ossip não pode me dar a TV de plaza. Certo, quem foi que doou? Foi o Dr. Lúmense. Mas se não foi o Ossip, quem foi? Porque o mistério é de quem foi, né? Não, o Ossip foi do Dr. Lúmense. Quem doou os televisores. Não foi o Ossip que deu. O Ossip não pode me dar a TV de plaza. Certo, quem foi que doou? Foi o Dr. Lúmense. Mas se não foi o Ossip, quem foi? Porque o mistério é de quem foi, né? Não, o Ossip foi do Dr. Lúmense. Quem doou os televisores. Então, mas foi o senhor que doou? Não foi o Ossip e nem foi ninguém representante do Ossip? Que doou aquelas televisões? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.